Há quase quatro anos, a Marcela se apaixonou, depois de conhecer um rapaz na casa de amigos. Uma semana a gente junta, a gente já casou, juntou, né? E ficamos dois anos e pouco juntos. O companheiro de Marcela já tinha um filho e sonhava em ter uma menina. Chegou a pagar tratamento para ela, que tinha um cisto, conseguir engravidar. A vontade de ser pai era tanta que agia como se Marcela já estivesse esperando uma menina. Até mesmo antes dele morrer, ele estava falando para todo mundo que eu estava grávida. Passava a mão na minha barriga e falava que a galerinha do papai está aqui. Aí eu falava assim, para de me chamar de gorda e não sei o que. E realmente eu estava grávida e não sabia, eu já estava grávida de três meses. Mas antes de confirmar a gravidez, o companheiro da Marcela foi assassinado. Não teve a chance de conhecer a tão sonhada filha. Por isso, colocar o nome dele na certidão de nascimento da bebê vai ser também uma espécie de homenagem. Outro motivo é acabar com a desconfiança de alguns parentes. Mas para a suposta avó paterna, não há dúvidas de que a menina, hoje com nove meses, seja neta dela. Ela me lembra muito meu filho, sabe? E para mim, eu não resto dúvida. Inclusive também é parecida com o irmãozinho dela, né? Com o que está aqui com a gente. Marta se emociona ao falar da criança. Ela acredita ser uma das últimas lembranças do filho. Mais uma lembrancinha, uma sementinha. Tudo por Deus. tutorial, sim! Tchau, tchau. E aí